Sabera, mas só que quando tu faz o gol, cara, tu fica cego, né, cara? Por mais que tu vai comemorar e aí... Ah, quando eu fazia meus gols, eu ficava cego. Acabou saindo um monte de palavrão assim. Bem-vindos ao Corte do Barbo, canal oficial de cortes do Barbacast. Assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar o que você tá achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Aqui, mas a gente vai lembrando também. A torcida tava pegando no pé, eu lembro disso. Eu tava nesse jogo, já trabalhava no Flamengo. E eu dei razão a você nessa época, porque você tava jogando muito bem. O ano tava muito bom pra você. O Flamengo ainda não tava na arrancada ali final, mas você tava muito bem. Mas aí, como é que foi esse episódio? Porque você fez o gol, comemorou assim, meio brabo, xingando, ofendendo. Devolvendo, né? Mas como é que foi isso? Não, Cota, ali é o que tu falou. A gente queria muito ganhar aquele jogo, né? Porque eu acho que a nossa equipe ganhando aquele jogo te dava mais chance de vislumbrar o título, né, cara? E a equipe tava tentando e tal. Lógico que a gente entende o torcedor. Por estar jogando contra uma equipe um pouco mais inferior, de pouca... Né? Menos de expressão e tal. Então a torcida queria ver o time atropelar, vamos dizer assim. E a gente não tava conseguindo. E aí começaram as vaias, né? Começou a vaiar todo mundo que pegava na bola, um pouco mais impaciente com aquilo e tal. E aí, assim, toda vez que a gente pegava na bola, vai, 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 vai. E isso, cara, pra alguns jogadores, desestabiliza. Sim. Tipo, eu já era um cara, assim, que já tava acostumado com aquilo, né? Com o Flamengo ali, com pressão e tal. Então, assim, vaiar, mas eu queria toda hora pegar na bola, porque eu queria ajudar. Sim. E aí, naquele momento ali que eu fiz aquele gol, foi meio que, tipo assim, não é... Eu não tava puto, assim, com... Porque tu tava... Lógico, a gente fica chateado porque queria o apoio. Mas foi mais, assim, de extravasar o que tava guardado. Tipo assim, pô, vamos apoiar aqui e vai dar certo, sabe? Era mais... Mas só que quando tu faz o gol, cara, tu fica cego, né, cara? Por mais que tu vai comemorar e aí... Ah, quando eu fazia meus gols, eu ficava cego. Eu vou sair num monte de palavrão, assim, mas nada, cara, direcionado. Porque eu sempre fui um cara que sempre fui muito respeitado pela torcida. É. E eu respeito muito eles, assim, porque, pô, a torcida é o patrimônio do clube, né, cara? Assim, é... A torcida é o que o clube mais tem de precioso. Então, assim, naquele momento ali eu queria mostrar pra eles que eles tinham que acreditar e confiar na gente. Acabou que no ano 2009 a gente se consagra campeão. Mas eu acredito que, assim, naquele momento ali eu extravazei um pouco. Acho que até passei um pouco do limite. Ó, o Flamengo Memória pergunta aqui... Eu falei que a gente ia encerrar o assunto luxo, mas ele lembrou uma coisa interessante aqui. Ele disse o seguinte... Calma aí, não sai do vídeo ainda não que não acabou. Eu tenho um recado pra você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no Barba Cash, o nosso podcast, pra você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.